de 9 de agosto de 2021, né, para mim, a grande honra receber aqui professor José Holanda, da Silva Júnior. Professor José Holanda, agora sim, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, apesar de muito jovem ainda, academicamente, é, professor José Holanda tem um currículo excepcional, muito interessante, né, acabou de ser agraciado aí com os prêmios de melhor tese, a gente estava discutindo aqui, né, tanto pela SBF, a CAPES, fez um trabalho aí excepcional, muito forte durante o doutorado, então, esse reconhecimento acaba por vir naturalmente, né, é bom quando o trabalho é recompensado, né, mas uma produtividade muito forte, e recentemente ele se juntou ao Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, né, integra o Programa de Pós-Graduação em Física também, o PVG FIS lá da UFIS, e tem desenvolvido aí pesquisa até num espectro bem amplo, né, tanto teórico quanto experimental, ele tem a sua formação, a sua graduação, né, eu falei das premiações, mas só para situar aqui a nossa audiência, né, o professor José Holanda, ele teve a sua graduação na UFC, né, em Fortaleza, depois ele partiu para fazer um mestrado e um doutorado em Pernambuco, né, então esse tema da tese dele, né, o título da tese dele, Fenômenos de Espintrônica e Magnônica e Materiais Magnéticos, né, obtido em 2018, recentemente, né, sendo orientado aí pelo professor Sérgio Machado Rezende, e hoje o título da palestra dele está aí, né, as Magneto Resistências Hall, de Spin e Hashba Edelstein, pela técnica de Magneto Resistência Modulada. Professor Holanda, então, um prazer, tá, eu vou lhe passar a palavra agora, eu desejo a todos aí um ótimo seminário, e ao fim, eu espero a gente também ter uma discussão rica, e se surgirem perguntas no chat, tá bom, Zé Holanda, aí o que eu passo para você, a gente anuncia, ok? Ok, obrigado. Por favor, obrigado, mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, né, ao professor Hermano, que me convidou, agradeço à Universidade, Departamento de Física, à Universidade Federal de Ouro Preto, pelo convite, para mim é uma satisfação falar dessas áreas, espintrônica, magnônica, espinfonônica, esquirmiônica, que são áreas que eu venho trabalhando desde o meu, um pouco no mestrado, mas não exatamente nessas áreas, o mestrado foi magnetismo, foi mais estático, magnetismo mais voltado para caracterização, propriedades estáticas. As propriedades espintrônicas foram estudadas no meu doutorado. E aí eu segui, estou seguindo essa linha de pesquisa, mesmo porque é algo que me cativou e pretendo seguir esse caminho. Recentemente, publiquei alguns trabalhos em colaboração, certo? E desenvolvi, juntamente com alguns colegas, uma técnica um pouco diferente para determinar parâmetros como o amplo round spin, certo? E o coeficiente rastro-baldestein em materiais 2D, que são parâmetros que dizem o quanto um determinado material converte corrente de spin em corrente de carga. Esse seminário está organizado de uma forma a beneficiar, eu vou falar devagar, que é para a internet não cortar muito, de tal forma que, mesmo para alguém que não é da área, vai poder entender e seguir todo o pensamento cronológico, tanto científico, acadêmico, como didático. De uma forma bem didática, os primeiros slides vão partir de coisas que todos nós vimos na graduação, no mestrado e, consequentemente, no doutorado. Independente da área que você estudou, você viu alguma coisa na sua graduação do tipo. Ele deu seu mestrado já que se fez as disciplinas, desde ciências de materiais, até física ou química, alguma coisa você viu nesse sentido, e o seminário está organizado dessa forma. Então, essa técnica foi uma técnica pensada, que nós pensamos recentemente, em busca de analisar fenômenos de interface em materiais 3D, 3 dimensões, e também em materiais 2D. Então, eu vou falar aí, inicialmente, de algumas, de uma introdução, defini alguns conceitos, alguns efeitos estabelecidos na literatura, a técnica, da técnica em si, os resultados que nós tivemos, e os trabalhos que estão em andamento e as conclusões. E os agradecimentos, naturalmente. Então, os fenômenos e essa área da espintrônica, que é uma área que tem seus princípios baseados no magnetismo, mas eu considero que já evoluiu de tal forma que hoje o magnetismo envolvido é mais devido à característica e definição do spin do que propriamente as linhas de pesquisas que estão envolvidas, já que você usa em espintrônica muita quântica, muita mecânica estatística e também magnetismo, já que alguns fenômenos se dão devido a materiais magnéticos. Mas isso não se restringe apenas aos materiais magnéticos convencionais. Então, eu acredito que a espintrônica é uma área não só mais como, tida como um ramo do magnetismo, certo? E aí, é bom pensar que quando a gente falar de fenômenos, espintrônicos, é fenômenos que envolvem o spin, de forma geral. Ok? O spin é um movimento, segundo Felix Bohr, que definiu o que era onda de spin, é uma maneira de você analisar a interação ou o movimento de uma entidade quântica que o qual se definiu como espírito, certo? Então, é um fluxo ou um movimento, é uma precessão de uma entidade em torno dela mesma, vamos pensar assim, certo? Então, é um movimento, é um parâmetro que caracteriza o fluxo de movimento. Então, nesse contexto, os primeiros estudos que analisaram o novo grau de liberdade, pensando agora no elétrico, no spin do elétrico, ok? E aí, eu faço um parênteses, o seguinte, o spin, muita gente, de algumas quase partículas como marco, fono e outros sistemas quânticos, também apresentam spin, ou seja, fluxo de momento angular. E aí, pensando aí em densidade de spin como fluxo, nesse sentido, os primeiros trabalhos que envolveram esse novo grau, ou análise, esse novo grau envolvendo o spin do elétron, ele se dava por volta da década de 80, certo? Porque, até então, os estudos que existiam eram fenômenos baseados em apenas a carga do elétron. e aí começou-se a pesquisar um novo grau de liberdade, que era o spin. Então, após esse começo e após o desenvolvimento, a observação da magnetoresistência gigante, certo? deu um grande salto nas pesquisas envolvendo fenômenos que envolvem de forma geral o spin. E aí, a partir de 1986, nessa década, iniciou-se uma evolução gigantesca na área que trouxe muitas e muitas publicações, citações, e, em 2007, em 2007, deu a dois pesquisadores o Nobel em física, certo? Devido à descoberta da magnetoresistência gigante. Ok? Então, os fenômenos que envolvem o spin ou os fenômenos que envolvem a spin trônica de forma geral, eles têm, eu vou dizer assim, alavancado, incrementado gigantescamente a área tanto de magnetismo como de materiais de magnética com a busca por aplicações dessas áreas, desses fenômenos, certo? é a quantidade de paper, de artigos e de fenômenos que têm sido descobertos ou descobertos de forma geral em spin trônica, em magnetismo, materiais magnéticos e outros materiais, é impressionante. Então, hoje, nós vamos nos ter aqui quatro fenômenos, quatro fenômenos extremamente fundamentais, que é o efeito Hall de spin, seu inverso, a magnetoresistência Hall de spin e os efeitos Redestine, Rastro-Rodestine, seja o direto ou seja o inverso. Então, a melhor forma de começar é você pensar o seguinte, começar a descrever o que é o movimento, o spin ou a precessão da magnetização, pensando macroscopicamente, é você pensar em um giroscópio, movimento de um giroscópio que você estuda lá em mecânica clássica e aí você vê o movimento de um giroscópio e você sabe que esse giroscópio tem uma frequência natural que gira em torno dele e uma frequência devido ao movimento que ele faz de rotação, gerando um momento angular. E essa frequência está na direção do movimento angular. Então, você tem um giroscópio em torno de um campo gravitacional. Isso acontece similarmente devido à pressão do spin em torno de um campo magnético. Certo? Em um material ferromagnético, por exemplo, você tem uma magnetização que pode ser alinhada ao campo magnético externo se você aplicar um. E se você excita esse material como micro-ondas, por exemplo, você vai ver a precessão desses seus spins em torno do campo magnético. Então, você tem uma magnetização total. E esse movimento que sua magnetização faz ou o seu spin faz é que gera, por exemplo, uma corrente de spin. Certo? Que é o que nós vamos logo nos próximos slides apresentar. que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides. A definição e o conceito. Então, uma coisa importante aqui que eu vou ressaltar é o seguinte. Por que que a gente estuda materiais ferromagnéticos com ressonância ferromagnética e frequência da ordem de gigahertz? Não é por acaso. O fator giromagnético certo? De seus elétrons do seu sistema eletrônico ok? O spin do eletro é o spin eletrônico do eletro pensar dessa forma é o seguinte. O seu fator giromagnético que é proporcional o campo magnético sua frequência é proporcional ao seu campo magnético então esse fator de correção aqui que é o seu fator giromagnético ok? Pensando aqui em uma esfera um sistema esférico você tem quase todos os materiais tem um fator ferromagnético quase todos os materiais ferromagnético possuem um fator giromagnético da ordem 2π vezes 2 a oitava 2.8 2π vezes 2.8 gigahertz por quilômetro e o que que significa isso? Significa o seguinte que se eu tiver um campo magnético de 1 kHz eu tenho uma frequência de ressonância da ordem de 2.8 gigahertz ok? E isso é é é é é por isso que nós estudamos materiais ferromagnéticos sempre na frequência de gigahertz porque nós queremos analisar na condição de ressonância de absorção da radiação eletromagnética mas então nós entendemos que o movimento existe um movimento é possível fazer manipular o movimento do spin e a gente viu isso por exemplo com uma binética aplicando micro-ondas ou aplicando uma corrente elétrica por exemplo mas o que é uma corrente de spin? uma corrente de spin é o fluxo de um aumento angular de spin isso é muito simples de se pensar e se analisar veja uma corrente de spin ela é definida como seu momento angular dividido por 2 vezes a carga do elétron certo? e esse fluxo de momento angular como se dá dentro do material? é simplesmente o seguinte imagina que você está passando uma corrente você tem um fluxo de corrente elétrica e aí você tem spins que estão pressionando nessa direção ou seja aqui aqui spin pressionando nessa direção e outro que está pressionando na direção contrária você inverter o campo magnético então você tem um fluxo de elétricos com spin para cima e se movimentando com spin para baixo e se movimentando então a variação de momento para baixo com spin para baixo movimento para baixo e fluxo de corrente de carga e com menos a variação de spin para cima essa variação aqui ela gera um desequilíbrio ou seja um fluxo e se produz uma corrente líquida e essa diferença é o que dá o seu movimento observe que esse cara aqui ele está em unidade de carga por área então isso aqui é corrente elétrica dessa corrente elétrica dessa corrente elétrica com spin para cima e com spin para baixo e aí você dividindo a carga por carga você vai cancelar e você vai ter então uma dimensão de momento angular por área desde o tempo e esse fluxo de spin se movimentando em uma direção e em outra direção gera esse movimento que pode se propagar dentro do material e essa propagação ela existe com uma polarização e quem polariza o seu campo magnético é por isso e como é que eu sei se eu estou analisando uma corrente de spin ou somente uma corrente de carga você pode ter uma corrente de spin e não ter corrente de carga você pode ter uma corrente de carga e não ter corrente de spin se você tiver corrente de carga e não tiver corrente de spin significa que spin para cima e spin para baixo são iguais isso aqui é zero significa que você não tem desbalanceio com o movimento ou as fases do movimento são iguais no seu outro sentido se você tem e aí você pode ter isso acontece quando você tem por exemplo corrente de carga você tem um fluxo de corrente de carga sem movimento do spin e sem desequilíbrio então a corrente de spin é zero mas você pode ter corrente de carga no caso você tem uma corrente de carga você tem fluxo de elétrico ou vice-versa certo de modo que se você pensar aqui na corrente de spin uma maneira de você manipular é usando o campo magnético se você usa o campo magnético você direciona a corrente com a polarização da corrente não confundam que por exemplo essa corrente aqui você tem uma corrente elétrica passando nessa direção mas sua corrente de spin está nessa direção porque a corrente de spin é dada pelo fluxo do movimento angular então é a variação dessa preseção com essa outra preseção então o fluxo está nessa direção ok então corrente de spin nessa direção corrente de carga nessa direção e onde é que está a polarização entrando no plano você está aplicando o campo magnético então você ao injetar uma corrente de spin você injeta ela com uma polarização diferente a não ser que a polarização seja spin polarizada aí você tem uma corrente de carga polarizada na mesma direção da corrente de spin certo ambas estão na mesma direção ou o contrário então a corrente os efeitos de corrente de conversão em materiais 2D e 3D eles podem ocorrer do seguinte modo você tem um material por exemplo imagina que você tem aqui a corrente você tem um material que pode ser um metal ou um material 2D então a corrente você aplicou uma corrente de carga corrente DC que está gerando uma corrente de carga e essa corrente de carga ela está injetando na sua interface isso aqui eu deixei transparente para vocês perceberem o que que tem aqui o que que faz todo o fenômeno acontecer então em um material normal metal normal certo como a platina o ouro o paládio o irigio manganês esses materiais eles têm uma interação chamada spin-órbita certo e essa interação é que faz com que sua corrente de carga no seu material seu metal normal produza uma corrente de spin que é injetada no seu material ferromagnético gerando torques na interface certo você tem interface aqui então é isso que faz uma coisa se transformar na outra em um material 2D você pode ter interação spin-órbita ou o fenômeno pode se dar também pelo que chamamos de pseudo-spin certo gerando então a interação ráxula na interface ok isso ocorre no grafeno por exemplo mas como se dá então a interação ráxula onde vem ou a interação spin-órbita onde vem isso vem daqui se você tiver por exemplo você não tiver se você não existisse a interação não tivesse a interação spin-órbita os seus spins o seu momento angular L e o spin eles teriam você teria uma precessão aleatória mas como você tem um acoplamento entre momento pela interação spin-órbita certo pela interação spin-órbita nós estamos descrevendo aqui como nós temos esse acoplamento entre o spin e seu momento angular orbital definida a energia ou interação devido a interação spin-órbita ela é proporcional a relação entre o seu spin e seu momento angular orbital certo e esse acoplamento entre esses dois parâmetros é o que faz você ter uma precessão bem definida e o que faz você converter uma corrente de spin e uma corrente de carga ou vice-versa então alguns efeitos são importantes a gente definir efeito nós vamos fazer uma revisão do efeito Hall e também vamos fazer uma revisão do efeito da Hashima certo e aí concomitantemente após as descrições desses efeitos que são efeitos já consolidados na literatura nós vamos introduzir então o grau de liberdade devido ao spin e aí nós vamos estudar em materiais em materiais 3D o efeito Hall de spin e seu inverso e o Hashima em materiais 2D o efeito Hashima de Stein e seu inverso ok então quando a gente estuda lá em estado sólido a propriedade de transporte a primeira coisa que a gente um dos modelos que a gente estuda lá é o modelo de drone certo quando você estuda baseado nas colisões que o eletro faz com seu vizinho você estuda por exemplo a equação de movimento então considerando esse modelo seu valor médio do momento você encontra uma equação de movimento e essa equação de movimento em um material ferromagnético por exemplo é um material como qualquer metal normal qualquer se você passar uma corrente de carga você vai produzir uma força isso é clássico uma força devido ao fluxo ou movimento de elétrica gerando então uma tensão elétrica se você aplicar um campo magnético perpendicular a essa corrente você vai produzir uma força fenômeno lá e essa força que é a força de Lorentz está na direção do seu campo elétrico ou seja da sua corrente elétrica produzindo então uma tensão nas bordas do seu material então se a gente analisar essa força de Lorentz usando aqui a equação de movimento que a gente definiu só substituir a força de Lorentz você chega então a parâmetros como a resistividade de Drude e o coeficiente de Hall e mobilidade de portadores esse aqui tudo baseado na força de Lorentz veja que aqui a gente tem um campo magnético mas a gente não está usando o grau de liberdade do spin esse é o primeiro ponto então o efeito Hall é uma coisa agora o efeito Hall envolvendo o spin é um pouco diferente não necessita de um campo magnético o efeito Hall de spin ele não necessita de um campo magnético porque a única coisa que ele precisa é que o material tenha interação spin-órbita que ele seja capaz de você injetar uma corrente de carga DC por exemplo injeta uma corrente DC lá no seu material e ele pela interação produz uma corrente de carga no material pela interação spin-órbita produz uma corrente de carga uma corrente de spin injetada no seu material que tem interação spin-órbita produz uma corrente de carga então é vice-versa uma corrente de carga produz uma corrente de spin uma corrente de spin produz uma corrente de carga e você tem uma relação direta entre corrente de spin corrente de spin corrente de carga polarização devido ao campo magnético e esse coeficiente que nós chamamos de anglo-howl de spin o que dita o quanto de uma corrente de carga se converte em uma corrente de spin esse é um parâmetro importante porque quando você vai saber se um bom material se um determinado material é útil ou é possível fazer alguma aplicação dele em spin trônico, por exemplo, envolvendo fenômenos de conversão você tem que analisar o anglo-howl dele em um material 3D se for o material 2D você vai usar, analisar o coeficiente de rastro e aí é o seguinte você tem o efeito-howl de spin que é a produção a geração de uma corrente de spin pela injeção de uma corrente de carga ou vice-versa a injeção de uma corrente de spin produz uma corrente de carga certo? em um material 2D nós vamos agora passar para a revisão do efeito rastro no material 2D primeiro eu vou falar só do rastro sem envolver o spin apesar do título de estaquei com o spin eu vou falar apenas do rastro então o efeito rastro em um material 2D é um gás de elétrico certo? você tem interação rastro e o que significa isso? a interação rastro de forma geral ela tem ela considera dois pontos importantes a interação spin-órbita certo? ou em alguns outros materiais o que se define por pseudo-espinho ok? e a quebra de simetria e diversão na interface ou seja essa interface não é igual a outra interface você tem uma quebra de simetria e você então define a energia rastro 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 ok? como a relação vetorial entre a direção perpendicular o vetor de onda da sua do seu movimento do seu elétrico certo? como uma onda e o seu spin e esse é um parâmetro rastro que é a energia por comprimento então quando você coloca isso no ramitaneano uma partícula livre isso aqui é cinética certo? parabólica isso aqui é linear e você então tem a energia devido às duas orientações do spin no plano perpendicular ao seu vetor de onda e o que que significa isso? olha aqui isso aqui é o que é o mais interessante em materiais 2D a dispersão de energia polarizada por spin em um lugar de eletro é equilíbrio está em equilíbrio significa que ele existe um acoplamento entre o momento linear e o spin de tal forma que permite um bloqueio há um bloqueio que não há movimento ele se torna um preso então o ciclo de ferro por exemplo existido se você fizer um corte nessa superfície aqui é só o corte você tem então é possível observar que há o spin e o momento ou seja há um acoplamento entre spin e momento que faz esse bloqueio esse bloqueio é o que descreve a interação ráxida certo? o efeito ráxido o efeito ráxido bloqueia os graus de liberdade do spin e do momento ok? então você não tem fluxo de spin uma vez entendido isso veio o outro pesquisador e colocou então a possibilidade analisou a possibilidade de manipular isso quebrar esse bloqueio certo? então esse cara que foi o Edestein introduziu o conceito de corrente de spin polarizada no efeito ráxido é o Edestein direto nós analisamos o efeito ráxido agora nós estamos no efeito ráxido é o Edestein e aí você já pode pensar no grau de liberdade do spin quando você faz isso você tem seu grau seu mar de elétrons certo? e aí você injetou uma corrente DC produzindo um campo elétrico e o que que acontece? até aqui até aqui você tinha o momento e o spin certo? o momento P certo? o momento linear então você tem o momento e o spin travados com relação ao outro já aqui não quando você coloca uma corrente de carga você está injetando carga com a corrente spin polarizada ou seja você está injetando uma corrente na qual ela tem um desequilíbrio ou um fluxo de movimento devido aos seus spins você tem spins a mais você está injetando um spin a mais naquele nilo de ferro então você gera um desequilíbrio e isso produz pela interação ráxiva gera um acúmulo de spin no plano do seu material e esse acúmulo de spin que o seu material como o grafeno por exemplo está em em contato com o material ferromagnético você produz um acúmulo de spin naquela interface entre o material ferromagnético e o seu material 2D certo? e esse acúmulo aqui gera um torque gera torques ok? então o efeito racho Godestine produz uma corrente de carga e gera e gerando ele transforma a corrente de carga em uma corrente de spin ok? ou seja você tem um fluxo de corrente de carga que pela interação racho Godestine se transforma em corrente de spin então você injeta uma corrente spin polarizada em uma direção e produz uma corrente de spin na outra direção um fluxo de movimento na outra direção ok? consequentemente você tem isso aqui você pegou você tinha os dois ciclos de ferro similar ao que a gente tinha aqui anteriormente certo? um travado com o outro só que agora como você fez gerou um desequilíbrio então você gerou um injetou um spin a mais em uma direção então você tem fluxo agora então o nível de ferro o ciclo aí os dois ciclos de ferro para ele vamos dizer assim conservar a energia ele se desloca ok? então você desloca o nível de ferro produzindo uma corrente de spin na interface devido ao acúmulo de spin na outra interface do seu material a qual o seu material está depositado tipo o grafeno em cima de um material ferromagnético dito isso novamente e agora vai ficar mais claro você produz então devido a esse deslocamento entre os círculos círculos você produz um fluxo de movimento que se acumula na interface ok? e você produz uma corrente seja de carga ou seja devido a corrente de spin de carga você produz uma corrente de spin que está sendo injetada no seu material adjacente e o inverso como ocorre? veja até aqui você injetou uma corrente de spin polarizada de carga desculpa uma corrente de carga até aqui você injetou uma corrente de carga e spin polarizada essa corrente de carga no seu material 2D produziu um deslocamento um desbalanceamento nos spins no nível de ferro produzindo uma corrente de spin ok? e essa corrente de spin se acumula na interface no plano do seu material entre uma das interfaces do material 2D e a qual ele está em contato com outro material ok? então dito isso nós vamos analisar agora o inverso como seria o inverso? seria o seu material que está adjacente ao seu material 2D ou seja, imagina você ter um material ferromagnético e ele injeta uma corrente de spin então você excitou lá os spins do material ferromagnético e injetou a corrente de spin e aí você tem um efeito contrário você tem uma corrente de spin injetada no seu material 2D e essa injeção de spin gera um acúmulo de spin no plano do seu material 2D produzindo um desbalanceamento nos momentos e nos spins do seu material de tal forma produzir uma corrente de carga na direção contrária ok e isso tem uma relação entre você produz então uma relação entre polarizações você tem as polarizações aí de corrente de spin e de corrente de carga e você tem então uma relação é possível descrever uma relação entre corrente de spin e corrente de carga em um material 2D e quem que faz isso é o coeficiente de hash é o destaque certo então igualmente ou similarmente ao efeito round de spin e seu inverso nós tínhamos lá o ângulo round de spin e uma relação vetorial aqui nós temos uma relação de módulo mas nós temos um parâmetro similar que é o parâmetro que mede a conversão de corrente de spin em corrente de carga e vice-versa esse parâmetro é o coeficiente hash e vai e ele tem unidade de comprimento porque essa corrente é uma corrente unidade 2D mas a corrente de carga ela é unidirecional ela é uma densidade de comprimento de fluxo de elétrico em comprimento em uma direção certo devido seu material ser 2D e aí é o seguinte dito isso se você entendeu o que é o efeito round spin e o seu inverso o efeito raspa e o seu inverso você naturalmente vai entender a nossa técnica e também os fenômenos que a envolvem que nós detectamos então a magnetoresistência ela de forma geral é uma técnica já bem consolidada e o fenômeno vamos dizer assim que se estudou ou se estuda em materiais ferromagnético ou antiferromagnético nesse caso aqui tem exchange buyer o oxido que é antiferro e o permalói é ferromagnético é antiotropia então é possível você medir a magnetoresistência antiotrópica que é você vai analisar e ver as direções de eixo fácil em relação a uma medida de resistência e você tem um campo magnético aplicado certo então esse é um tipo de magnetoresistência ok outro tipo de magnetoresistência é a magnetoresistência gigante que se chama gigante porque você teve um aumento gigantesco da magnetoresistência mas a magnetoresistência é uma medida relativa então por ser relativa é possível você aumentar e diminuir esse fenômeno ela deu deu aos dois filhos com o Nobel de 2017 certo por e esse é o princípio das fábricas de spin que você usa nesses rádios esses discos HD ou seja esse aqui é um senso é o princípio a física envolvida no sensor de leitura de um acadêmio ok e isso tem uma relação direta entre a interação por exemplo interação de troca se você tem um material ferromagnético essa constante aqui ela é positiva já que a energia ela tem que você tem que garantir o mínimo de energia a condição de mínima energia a condição favorita do seu sistema então quando esse esse cara aqui é positivo você tem um material ferromagnético você tem todos os spins alinhados certo então esse cosseno aqui vai ser cosseno de zero grau então você já tem o seu J positivo se essa relação aqui for 180 graus você tem um cosseno de 180 é menos 1 e aí aqui fica positivo então o seu J é negativo aí você tem uma relação entre o que é um material ferromagnético sonorizando a interação de troca e um material antifero esse princípio aqui foi o que fez você aumentar ou diminuir a resistência de um material e aí você consegue manipular usando esse fenômeno esse tipo de princípio físico como se fosse um sensor magnético e fazer um sensor de leitura por exemplo certo resistência alta resistência baixa resistência alta resistência baixa então foi outro tipo de resistência o magneto resistência a resistência a resistência a resistência a resistência a resistência a resistência que é o que a gente estudou pela essa técnica é o seguinte usa os conceitos que a gente discutiu aqui dois conceitos são fundamentais que é o efeito do raio de spin e seu inverso como a gente discutiu no efeito do raio de spin você enxerga uma corrente de carga que pela interação spin-órbita produz uma corrente de spin veja que a corrente está aqui nessa direção olha o fluxo spin para baixo e spin para cima você tem um desbalanceamento então você tem um fluxo de movimento ok do mesmo jeito aqui agora sim é o inverso uma corrente de spin produz uma corrente de carga ok e a magneto resistência de spin é a soma dos dois fenômenos por quê? porque você aplica uma corrente de carga ela se transforma em corrente de spin injeta do seu material adjacente lembre-se esses fenômenos são fenômenos em bilera bicamadas tipicamente bicamadas então que você tem um material ferromagnético embaixo e um material desse tipo que tem interação espinhota em cima dele em material adjacente então você está aplicando uma corrente de carga nesse material injetando uma corrente de spin no material adjacente esse material adjacente vai sentir a corrente de spin produz uma corrente ou um torque invertido certo ou seja você bateu nele e ele dá de volta e ele produz então um efeito contrário produzindo um efeito contrário esse efeito contrário que ele produz gera pela interação espinhoca uma nova corrente de carga e esse desbalanceio da corrente que entra com a corrente que sai o efeito round spin e o efeito round spin inverso gera uma mudança na resistência ok e essa mudança na resistência então é a soma desses dois efeitos se você observou isso você também vai observar de que nós temos algo similar para um material 2D em um material 2D você tem o efeito raspa direto que é a produção você injetou uma corrente de carga polarizada modificou os dois ciclos ou deu um shift de deslocamento nos ciclos e gerou um desbalanceamento de spin produzindo uma corrente de spin na outra direção no plano de forma geral no plano do seu material 2D você tem um acúmulo de spin produzindo uma corrente de spin polarizada na outra direção ok então você tem uma polarização na outra direção e por estar em contato com algum material adjacente esses spins vão acumulando certo e ao acumular se lá produzem torques então você injetou uma corrente de spin produzindo torques no seu material adjacente esse material adjacente ferromagnético vai sentir o efeito produz um efeito contrário gera então o efeito contrário produz um efeito injeta uma corrente de spin que modifica o ciclo novamente produzindo uma corrente de carga a qual você vai medir no seu experimento então o desvio do que entra menos o desvio do que sai é o que você mede gera então uma magnetoresistência rachida e o destaque perfeito 3D spin hal direto inverso material 2D rachida é o destaque direto inverso ok somar as duas coisas então e essa é a técnica a técnica é bem simples você tem um computador uma fonte um lokin gerador de função para modular certo você precisa modular seu campo modulada aqui significa modular o campo magnético você quer estudar fenômenos de interface de tal forma a manipular aqueles spins de interface ok e você tem uma corrente naturalmente desse aí que está sendo aplicada no seu material e mede a resistência e esses são os resultados esses resultados foram publicados recentemente saiu agora veja que é do dia 13 de agosto então é bem recente mesmo esse artigo mostrando a conversão de corrente de spin e corrente de carga e a magnética de resistência de spin em essa granada esse material conhecido como IEG e camadas metálicas ou metais normais certo que tem interação espinhota então você tem aqui o IEG que é aquela granada lá só as iniciais dele é um material ferrido magnético certo excelente para estudar fenômenos de spin e você tem um material é a camada metálica certo metálico leia e aí que é o metal normal pode ser a platina tem interação espinhota tem a platina o palário a platina viril de manganês certo e você tem então a granada aqui de hídrico que seu material ferro magnético e você aplica uma corrente de carga e média resistência e modula o campo magnético naturalmente então você tem um campo magnético modular isso aqui é uma medida de raulx só para mostrar que o IEG é de boa qualidade seja o seu cristal aí e aqui nós temos também a medida de smoke magnetização e aí tem o seguinte já vou antecipar a interpretação a interpretação essa é a curva de magnetização e a derivada dessa curva de magnetização em relação ao campo magnético e a derivada ela aparece esses picos aqui ok que é o que está aqui e aí isso mostra o seguinte que é o que a gente vai ver que nossa medida ao modular o campo magnético lá certo nossa resistência modulada ela produz algo similar como a derivada da magnetização que a gente obtém estaticamente e aí como o seu material esse é uma bicamada certo esse é uma bicamada material ferro ferro e magnético é um material normal que não é magnético mas tem interação espinhosa então os fenômenos que a gente estuda a gente estuda na interface isso mostra que nós a técnica é sensível à interface ok quando você mede você vê os picos similares àquelas curvas que a gente derivou na magnetização isso vem pode ser interpretado como da regra de Kohler certo onde a magnetoresistência é proporcional à magnetização esse delta M aqui está relacionado ao campo de modulação então você tem uma relação entre a parte experimental com a parte física esse aqui é só para mostrar a frequência que foi modulada o seu circuito para modular o seu campo de modulação ok e aqui a corrente Tc aplicada na sua amostra e os sinais observados mostram que varia a amplitude a amplitude varia consideravelmente dependendo do material paramagnético certo ou sua camada metálica envolvida isso tem a ver com um efeito que chama efeito de proximidade e também pela conversão a capacidade de conversão do material de converter corrente spin em corrente de carga ou seja o ângulo round spin do material e a gente fez um modelo modelinho e esse modelo é bem simples fenomenológico para obter então o ângulo round spin que é o parâmetro mais importante para dizer o quanto o material 3D converte corrente spin e corrente de carga naturalmente esse material tem interação spin então com esse modelo a gente conseguiu tirar usando a amplitude das nossas medidas o ângulo round e spin desses materiais e estão de acordo com a literatura certo nós medimos por outra técnica chamada spin pump que é o bombeio de spin pump microondas certo que é uma medida de tensão e os nossos resultados mostram que estão de acordo com uma técnica similar ou seja pela técnica de magneto resistência e a round spin convencional certo sem modular o campo e isso conclui que a técnica é promissora para analisar esse tipo de fenômeno e aqui está outro resultado importante dessas medidas foram o seguinte que a amplitude do sinal medida por essa técnica modulada ela é inversamente proporcional à medida pela técnica de spin pump e a conclusão não o que nós discutimos e observamos é o seguinte é que esse material e esse tem por exemplo efeito de proximidade que é a interação na interface entre os momentos desse material para magnético com os momentos do material ferro e magnético certo esse material aqui não tem porque ele tem a interação de curto alcance dele não é tão relevante nesse material no IEG certo de tal forma que esse é um material antiferro magnético mas não tem exchange by em cima do IEG que é o material ferro e magnético então nós observamos o seguinte que a técnica de spin pump é a técnica que injeta uma corrente de spin e se transforma em corrente de carga você mede uma tensão que é basicamente um efeito um pouco inverso desse já que esse tem os dois efeitos juntos e essa relação é que um converte menos em uma técnica do que converte converteria em outro exatamente pela inversibilidade dos efeitos certo um ser um direto outro ser um inverso quando o outro volta você já tem a perda da volta ou seja aqui você tem o ângulo ou o efeito hall de spin inverso direto e inverso e você só tem um o inverso então o bombeio é muito maior então isso foi em materiais 3D certo como paládio latina e lido de manganeiro lá no material de 2D nós usamos dois tipos de material de materiais o grafeno e o sulfeto de molibdênio então que aí a resistência possa ser resistência magneto e resistência rastro ao destaque similarmente nós usamos o ieri e nós medimos então uma caracterização basicamente essa caracterização não é da magnetização ou de magnetização do ieri nossa amostra e do o hall sheet certo só para mostrar que ele é de boa qualidade o que é importante para para que você tenha um bom material injetando uma corrente de spin intensa por exemplo e aí o seguinte se você deriva essa curva em relação ao campo magnético você tem então essa relação aqui que é extremamente similar ao que nós observamos experimentalmente andando para a amostra de A como para a amostra de sulfeto de molibdênio observem que como o material é uma camada nós fizemos medidas que eu vou mostrar não era o objetivo dessa apresentação mas nós fizemos medidas também de rama certo para mostrar que nós temos uma única camada de grafeno ok então essa amostra a resistência dela deu 9 kohms a resistência relativamente alta por isso que o sinal aqui esse sinal está 10 a 8 mas essa amplitude é porque essa amplitude que está aqui é 10 a 8 ou 10 a 10 se eu não estou enganado certo vamos ver lá em seguida então essa amplitude aqui ela é relativamente baixa e o sinal aqui é extremamente baixo ok então o que a gente mede é muito baixo o sinal em comparação com os materiais para a manéia 3D e essa resistência também é resistência alta nós temos um material 2D de poucas camadas 5 leias se eu não me engano esse artigo essa amostra que está no artigo tem então em torno de 5, 4 nanômetros 3 nanômetros se eu não me engano e isso significa que a resistência é relativamente muito alta ok então o campo magnético de modulação que nós usamos foi 1 kHz e uma frequência de 7,6 kHz para modular e uma corrente de 10 microampere aplicada nele na amostra diretamente e nós fizemos baseado naquele modelo anterior nós expandimos isso para o material 2D como a gente fez isso? partindo praticamente da expressão similar que a gente é o interno para os materiais 3D só que agora você tem a espessura muito menor que o comprimento de fusão certo? o comprimento de fusão tem um material 3D então você tem a espessura muito pequena porque você só tem uma camada duas camadas três camadas do material camadas atômicas então é extremamente fino por exemplo singular grafeno significa que você tem uma camada de grafeno de átomos de carbono certo? então ela é muito menor quando você expande isso você encontra essa relação aqui e em seguida você encontra novamente só reorganizando aquela expressão só reorganizando tirando a raiz quadrada passando para o outro lado você chega a essa expressão é possível definir um novo parâmetro que tem unidade de comprimento que chegamos a essa expressão isso para o material 3D para o material 3D que tem espessura muito fina certo? ou seja se você depositou 2nômetro por exemplo para o material 2D então você leva esse parâmetro ao parâmetro rástica e o coeficiente de fusão para o coeficiente de disfusão do spin naquele material então você tem a seguinte relação e essa relação esse parâmetro é a que dá a relação entre a transformação de corrente de spin e corrente de carga e vice-versa no efeito rástica usando isso aqui a gente já conhece na literatura e isso aqui é a ordem de grandeza da resistência vê se aqui vai através a oitava é que a amplitude aqui está 10 a menos 8 então substituindo aqui você encontra o coeficiente rástica que é da ordem do que foi medido por outras técnicas na literatura certo? algo similar para o sulfeto de molibdênio ok? atualmente então com isso a gente discutiu e fechou esses dois fechamos dois trabalhos um foi um físico reviver certo? mostrando os fenômetros de Rastro de Einstein em grafeno e sulfeto de molibdênio e o outro foi um jornal de física da matéria condensada certo? publicados recentemente e os trabalhos em andamento é o seguinte estamos aí discutindo maus fenômenos tanto em grafeno como em sulfeto de molibdênio como em fosforeto ok? lembrando o seguinte pessoal o fenômeno em um em um sulfeto de molibdênio o sulfeto de molibdênio tem a interação Rastro então o fenômeno que ocorre aqui é pela conversão de corrente de spin e corrente de K usando a interação Rastro e o de Stein ok? e ele tem a interação espinhota então você produz a interação Rastro e o de Stein pela interação espinhota no sulfeto de molibdênio no grafeno você usa o conceito de pseudo-espinho certo? você pode tratar isso como usando a equação de Dirac sem massa por exemplo certo? como sistema fermione então isso é isso vem do princípio né? esse pseudo-espinho vem do princípio de que o grau adicional para descrever as funções de ondas orbitais das duas diferentes sub-redes do grafeno produzem esse acoplamento e produzem então essa interação Rastro é uma interação similar ou a forma de descrever é similar a interação Rastro é o de Stein certo? é por isso que é possível você converter corrente de spin e corrente de carga usando o material puramento de carbono grafeno por exemplo então mas os fenômenos são diferentes os princípios são diferentes um tem interação espinho alta outro tem o subprincípio de pseudo-espinho a definição de pseudo-espinho ok? porque o grafeno a interação espinho alta no grafeno é extremamente fraca muito pequena irrelevante certo? e as conclusões então é o seguinte nós observamos as duas principais conclusões é é que a técnica de magnética de resistência modulada ela nos deu uma amplitude uma relação direta entre a amplitude da magnética de resistência de spin e o sinal de spin-pan de modo a caracterizar os fenômenos de interface e ter uma relação direta entre duas técnicas ou uma técnica bem definida e uma técnica promissora para se estudar determinados parâmetros de conversão de corrente de spin e corrente de carga a técnica também é extremamente eficiente tanto para determinar parâmetros por exemplo como o ângulo de spin materiais 3D como para determinar o coeficiente de rastra que é o parâmetro que manipulou que diz o quanto você converte corrente de spin e corrente de carga em um material 2D por que isso é importante por que a procura para se utilizar materiais ou fenômenos usando fenômenos espintrônicos é que nós tenhamos cada vez mais tanto o ângulo plural como o parâmetro rastra grande o suficiente para transformar a física em uma coisa aplicada útil certo então a busca é para a busca é encontrar estruturas ou materiais que tenham esses parâmetros cada vez maiores certo e assim permitam produzir aplicações relevantes ok então eu agradeço novamente ao convite esses são os meus contatos muito obrigado estou disponível para dúvidas perguntas legal legal José Orlando muito obrigado bom tem os aplausos são virtuais aí dá para fazer um barulhinho aqui sinto-se aplaudido aí pela nossa audiência deixou o Américo está para sair eu não sei se está aqui ainda Américo quer já emendar a sua pergunta que você disse que você está saindo estou desculpe mas eu tenho uma outra reunião agora em dois minutos né eu achei muito muito bacana né bom parabéns pelo seminário né por inclusive essa essa revisão né aliás irmão uma coisa muito importante os seminários tem tem tido esse essa preocupação de ter uma plataforma de arranque né então dá uma certa base para que as pessoas que não tem o domínio do assunto possam até entender mas ô Zé Holanda bom então parabéns né achei bem bacana é para ser honesto com você isso me lembra minha tese de doutorado que foi que eu trabalhei sobre era era fases onduladas em sistemas magnéticos isso aí na década de 80 né isso foi já tem um tempinho né e mas é sempre volta a isso né a pergunta que eu até estou deixando aqui eu vou me desculpar que eu de fato vou ter que sair mas é um pouco isso né a magnetoresistência ela ela foi muito foi um avanço importante inclusive na aplicação né em temas em tecnologias de armazenamento de dados né uma coisa assim às vezes a gente não entende muito bem como uma coisa sai né e quando você coloca essa questão esse avanço agora né é eu eu assim a pergunta é um pouco assim o que que você você pegou isso no finalzinho mas a mim me escapuliu o que que você vê é ou vocês estão vendo de aplicações de tecnologia né para esse tipo de evolução no sentido de que cada vez mais né uma coisa importante que ocorre né na ciência né antigamente né antigamente assim muito antigamente né ciência básica e aplicação tecnológica tinha uma distância de décadas hoje ciência básica e aplicação tecnológica cada vez estão mais próximas né então aquela ideia que às vezes a gente via né é do pessoal que fala né não nós temos que trabalhar com ciência aplicada né é ciência básica é coisa de gente que está preocupada com papers academia essa coisa toda assim né hoje em dia não né toda a evolução tem apontado para isso né e essa distância cada vez mais encurtada se me permite então eu queria perguntar isso deixar essa pergunta né é eu acho que é importante para os nossos alunos entenderem né que é não há uma desvinculação né entre a pesquisa mais básica né e a sua aplicação tecnológica tá desculpa que eu tenho de fato que saia agora mas eu deixo esse essa perguntinha aí né e mais uma vez parabéns né e um grande abraço para você tá eu vou falar assim tchau tudo bem professor Américo veja a física sempre teve esse esse desafio não acho que não é só da física mas também da matemática é a química a ciência de material de forma geral mas principalmente nas ciências que produzem algum tipo ou possam possam vir a produzir algum tipo de conhecimento e serem aplicados em tecnologias por exemplo é a essa área né que a área de espintrônica de forma geral ela é muito promissora produzir fenômenos e também vir esses fenômenos virem a ser utilizados tanto por edição exemplo disso é o computador quântico existem grandes pesquisas usando qubits por exemplo e os princípios que se tem em um computador quântico os princípios tantos básicos como aplicados vem do entendimento da espintrônica muitos dos fenômenos que já já estão um pouco mais consolidados da espintrônica então eu acredito que a evolução eu acho que é um grande passo da física essa proximidade que ela tem um pouco da engenharia quando se fala em aplicação se fala mais da engenharia e eu acho que e aí eu faço essa ressalva nós brasileiros deveríamos trabalhar mais ter uma relação mais próxima apesar de que nós já temos programas como ciência de materiais e outros programas de pós-graduação voltado não só para o entendimento da física mas buscando aplicações e essa relação entre física básica e aplicada ela é fundamental e importante a maioria dos pelo menos que eu tenho percebido dos prêmios prêmios novas que tem saído para alguma área experimental é devido à descoberta de alguma técnica ou seja um fenômeno que se tornou uma técnica todos nós sabemos que para uma técnica vir a ser consolidada ela primeiro foi detectada ou seja era um fenômeno ao x foi assim a magnetoresistência foi assim você tem que ter o fenômeno a observação o princípio da física básica e aquilo se tornar útil para a sociedade e vir a se tornar algo aplicado e isso é muito vantajoso e importante certo eu não sei o quanto o como não sei em quanto tempo teremos vamos dizer assim um amadurecimento da área porque a área essa área de espirito é a área em expansão ainda então muito ainda vai ser descoberta e naturalmente eu acredito que boa parte desses fenômenos vão se tornar coisas aplicadas certo é nesse sentido voltando para a magnetoresistência sem dúvida a magnetoresistência gigante foi um grande salto o reconhecimento disso foi o Nobel e naturalmente essas outras magnetoresistências devido ao grau do spin podem vir a se tornar também gerar grandes aplicações certo mas ainda não estamos na física básica ainda estamos discutindo fenômenos que podem ou não vir a serem aplicados úteis para a sociedade legal esse comentário senhor Zé Landa porque realmente para os alunos é bom eles terem essa percepção de que também existem temas dentro da física e claro dentro de cada área matéria condensada astronomia enfim que são aqueles temas da moda né digamos assim então quem vai começar agora a fazer uma carreira científica é bom às vezes tentar pensar nesse planejamento né não é claro todas as áreas são interessantes ainda tem muita coisa a se fazer mas às vezes tem áreas que se você entrar ali você pega coisa com a derivada muito positiva né então talvez essa espintrônica aí seja é um hot topic aí isso isso e aí você está certo Armando é isso aconteceu com o grafeno com os materiais carbonosos quem pegou né foi um pesquisador no início da descoberta da descoberta dos fenômenos que envolviam materiais carbonosos de forma geral quanto o grafeno como o fulereno nanotubro de carbono parede 5 parede múltiplos e aí vai esses materiais os pesquisadores que se envolveram com algum tipo de fenômeno usando materiais carbonosos conseguiram produzir e produzem ainda bons trabalhos e se tornaram referências na área por terem sido os primeiros a se envolverem nisso ter iniciado seja em um determinado departamento ou não mas o fato é que se você se envolver com uma área dessa que está em expansão em início certamente você tem muito maior chance de vir a ter uma carreira mais promissora ou mais mais brilhante do que em outras áreas que já não são tão chamativas não é que se não sejam relevantes mas elas já amadureceram e precisam de uma injeção de coisa nova vale ressaltar que o magnetismo até o Nobel na década de 80 era uma coisa que estabilizada não existiam muitas pesquisas mas aí começaram a se estudar fenômenos com corrente estipolarizada usando válvulas de spin multicamadas claro nessa época surgiram as técnicas de preparação de amostras como espanto ou seja são técnicas que produzem materiais em dimensões nanométricas certo ideais para se estudar fenômenos espintrônico você tem que você tem que observar que o material não pode ser no caso material que conversa corrente de spin corrente de carga não pode ser muito espesso porque você tem que você tem livre caminho médio do elétrico você tem que ter fluxo de momento e para produzir boas amostras precisa tanto caracterizar essas amostras como ter técnicas para produzi-las e foi por essa época na década de 80 que surgiu a microscopia eletrônica de varredura de transmissão um pouco antes mas já foi iniciando ou criando suporte o suficiente tanto tecnológico como teórico experimental de forma geral para que tivesse a evolução então essa evolução buscando o grau do spin também se deve a boas técnicas de preparação de amostra e de caracterização de materiais certo então eu acho que os estudantes que se envolverem com essas áreas estarão produzindo ou iniciando uma carreira brilhante e podem se tornar pessoas extremamente de destaque tanto do Brasil como internacionalmente por ela estar no início principalmente por isso e pela quantidade de artigos e citações que a área produz por ano então estejam vou fazer o convite estejam convidados a se adentrarem na área ok muito legal gente alguma alguma pergunta alguém você já faz medidas em Vitória José Holanda ainda não essas medidas são em colaboração eu entrei durante a pandemia certo e no momento estamos aí discutindo a questão da estrutura e e os trabalhos produzidos em Vitória foram os trabalhos teóricos mas os experimentais foram em colaboração mas essas técnicas são viáveis e possíveis de serem implementadas mas inicialmente os fenômenos ou as pesquisas estão sendo em colaboração é isso que eu ia perguntar se você fazia as medidas também José Holanda assim todas as medidas e todas as técnicas desenvolvidas em minha tese tanto no Brasil como meus pós-doutorado nos Estados Unidos todas as medidas foram eu fiz e posso implementar essas técnicas naturalmente e vou implementar inclusive pretendo implementar essa ideia aqui no departamento de física da UFSS certo eu continuo pesquisando eu gosto das duas coisas tanto teoria como experimento então eu continuo tem alguns trabalhos em andamento inclusive para serem publicados já fase final tanto teóricos certo e devido e devido a pandemia e os problemas nós não temos ainda uma estrutura eu não tenho ainda uma estrutura para fazer medidas experimentais aqui no departamento de física da UFSS eu vou aproveitar então tem um tempinho irmão claro para fazer uma pergunta talvez você ache uma pergunta boba porque é de um ponto de vista de um teórico com experiência zero em experimentos mas não custa fazer a pergunta faz alguns anos sei lá uns 10 anos a gente publicou um artigo com um modelo de simulação que era o seguinte era um nanotubo de nitreto de boro enfiado num nanotubo de óxido de ferro primeiro eu não sei nem quanto a estabilidade real a estabilidade a gente viu é é um material que seria possível mas eu não sei quanto o quanto que daria para produzir um negócio desse é um nanotubo de nitreto de boro envolto assim enfiado no nanotubo de óxido de ferro e a gente investigou algumas propriedades eletrônicas dele a gente viu que dependendo do diâmetro dos nanotubos é ele se transforma num meio metal que é ele passa um spin mas não passa o outro digamos spin up mas não passa o spin down teria como medir isso assim se conseguirmos produzir um material porque essas ferritas de óxido de ferro elas são viáveis né se eu produzir eu não sei o nitrito de boro talvez produzindo o fio de óxido de ferro depois reveste ele com nitrito de boro acho que sim o fato dele bloquear um spin spin up o spin down no caso você bloqueia o spin down você cria então uma corrente polarizada com spin up exato isso é uma corrente polarizada spin polarizada o interessante desse trabalho é que ele dependia do diâmetro então o tubo eu não me lembro dos detalhes mas tinha um diâmetro que ele era um metal ele conduzia normal e para outros diâmetros ele virava um meio metal para outros diâmetros ele virava um meio metal se fosse dopado com buraco e dependendo de outro diâmetro se ele fosse dopado com elétron ele virava também meio metal então o diâmetro desse fio desse nanofio era essencial no comportamento de transporte desse material como na época eu tinha acabado de chegar na UFOP a gente não tinha ideia de contato com experimentais e quem pudesse medir isso a gente conversava com as pessoas ninguém se interessava muito como é que eu vou crescer isso cala a boca isso nem existe aí esse trabalho ficou parado ficou só no cenário teórico e nunca mais a gente mexeu com nanofio é interessante eu vou me interromper é interessante o que você está falando porque nanotubos de carbono se comportam de forma similar dependendo do diâmetro ele pode ser metálico ou sempre condutor certo e o diâmetro é importante para você para você classificar o nanotubo de carbono segundo as suas bordas MTR por exemplo aí existe uma física interessante porque esse é nitrito de boro eu não sei se eu falei carbono mas é não, não eu sei eu estou falando porque eu entendi que é nitrito de boro mas eu fiz a similaridade com o carbono porque o nanotubo de carbono ele se comporta de forma similar é possível você classificar ele dependendo do diâmetro certo enfim só mas uma curiosidade para saber o quão longe de uma aplicação experimental a gente estaria mas aparentemente não é um absurdo né assim pelo que eu entendi é algo que poderia se pensar a respeito não é isso? sim sim em princípio interessante porque isso deve gerar é a alguma modificação ou alguma anomalia na densidade eletrônica como vocês verem isso? vocês tem alguma modificação na densidade eletrônica é isso? tem a gente faz as curvas lá em torno do nível de ferme e vê hora afasta hora dependendo do spin né aí hora a gente tem um cruzamento hora não tem tem um gap enfim deixa eu colocar aqui se você quiser dar uma olhada eu vou colocar o link o trabalho enfim vai que sai alguma coisa daí é interessante agradecer os seminários do FIMAT tá obrigado obrigado foi um excelente seminário muito ah só outra curiosidade quando eu terminei minha graduação eu sou mais velho que você eu queria muito eu sou da Bahia eu queria muito trabalhar com o Sérgio Rezende foi em 2001 eu terminei em 2001 e não é porque ele virou ministro ele só virou ministro no governo Lula acho que foi 2005 não tinha nada a ver porque eu admirava o trabalho dele mesmo e só que Pernambuco não tinha na época não tinha nenhuma forma de seleção formal na época você mandava o currículo e dizia que queria ir pra lá aí tinha um comitê que analisava se você ia ou não aí algum tempo depois eu recebi uma carta dizendo vossa excelência ainda é vossa excelência não foi aprovado na nossa pós-graduação aí eu escrevi por quê aí ninguém me respondeu por quê uma pena que pena eu teria ido pra era de magnetismo certamente se eu tivesse passado em Pernambuco na época eu teria trabalhado com o Resende certamente eu sempre admirei muito o trabalho dele o professor Sérgio ele saiu ele tem uma maturidade muito grande conhecimento muito sólido foi um eu sempre digo foi uma satisfação eu tive a satisfação dele me convidar pra trabalhar com ele então foi uma honra ter trabalhado feito meu doutorado com o Sérgio se você olhar o currículo dele eu sei porque eu acompanhava na época na época em que ele foi ministro ele publicou paper sozinho cara paper assim physical review ou alguma coisa eu não me lembro qual physical review mas o cara ministro e publicar artigo sozinho é porque ele gosta ele é muito bom não gosta ele gosta realmente eu posso dizer isso porque durante meu doutorado quase sempre dia de domingo eu estava no departamento fazendo medidas e de vez em quando ele estava lá então alguém aposentado já numa certa idade que poderia fazer qualquer coisa da vida diferente estar em uma universidade empolgada com empolgação devido a observação de um novo fenômeno e tudo mais é porque é alguém que gosta realmente do que faz beleza Zé obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo seminário obrigado Zé Holanda é muito muito legal ouvir inclusive esse tipo de depoimento assim né pessoas que essas histórias de pessoas que têm sucesso em qualquer carreira em qualquer carreira é assim a dedicação ontem eu vi um depoimento de um cara que treinou Nelinho dois caras que batiam falta muito bem nos anos 70 o Nelinho diz que acabava o treino todo mundo ia embora e os caras ficavam lá treinando cobrança de falta mais duas três horas até de noite pagava para os meninos ficar com a lanterna ali iluminando o gol não é no futebol na ciência qualquer é em qualquer coisa que a gente faz em qualquer área e assim os alunos né depois outros alunos vão ver também essa palestra aqui né nem todos estão aqui presentes agora mas em qualquer área profissional a dica é essa se não se dedicar a coisa não cai do céu mas vamos lá pessoal alguém quer finalizar aqui a gente a proximidade do almoço sempre joga a probabilidade tendências de perguntas novas aparecerem a zero é uma coisa bem exponencial é exponencialmente mesmo exatamente é bom não havendo Zé Orlando vou agradecer mesmo muito interessante tá tenho certeza que depois alguns outros alunos e professores aqui do nosso departamento assistindo poderão entrar em contato com você né eu vou mandar um e-mail pra eles e posso disponibilizar seu contato tudo bem? Pode sim legal obrigado te agradeço bom pessoal então eu vou desejar eu vou gravar para a gravação e eu vou para a gravação